Conheça o novo carrinho dobrável Guepardo da Náutica, um conjunto dobrável com rodas para ser utilizado em diversas atividades. Sua estrutura é de aço com pintura epóxi e tecido de poliéster, lhe conferem um peso bem acessível e garantem segurança e durabilidade no uso. É prático e confortável para diversas utilizações, já que pode ser facilmente desmontado e carregado. Conta com alça para carregar, rodas giratórias e de borracha para serviços pesados e possui dois bolsos telados para pequenos objetos. Sua montagem é extremamente rápida e conta com um sistema de fixação junto à estrutura através de velcros. Compacto, sua alça possui regulagem de altura e o carrinho suporta até 80 kg. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!